Ei Vaso, deixa eu te dizer uma coisa, em meio a esse deserto que você se encontra, Deus me trouxe aqui para lhe dizer que ele já preparou um lindo banquete, ele já preparou aquela cadeira de honra, ele já preparou aquele milagre potente, especial somente para você. Espera mais um pouquinho, só mais um pouquinho nesse deserto, porque já está chegando ao fim, e tem honra para a tua vida, e tem honra para a tua casa, agora da segunda casa será maior e melhor que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos para a tua vida, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus me trouxe aqui para dizer que não é para você se vingar não, mas é para poder lhe mostrar a glória dele sobre sua vida. Quanto muitos olharam, te chamaram de louco, de louca. Quantos muitos não acreditaram, ele vai dizer aqui para você aqui agora, pega essa, e eu vou preparar aí no meio desses, porque eles vão ter que ver que eu sou contigo, que você tem um dono, esse deserto está passando, está chegando ao fim. Quem riu, quem zombou, quem criticou do teu momento hoje, não sabe o futuro que Deus está preparando para você. Você crê? Então receba e tome posse aí, em nome de Jesus.